Pessoa mais injustiçada da história da humanidade, José o pai de Jesus Quer dizer, padastro, quer dizer, pai é quem cria né Mas já parou pra pensar, velho, o cara tava lá Ralando, trabalhando pesado com a mercenaria, né, fazendo os móveis lá na época Que só ele fazia lá na região, né, porque Não tinha casas Bahia, não tinha loja C, não tinha essas lojas, aí era só móveis planejados pelo José Tudo meio que, assim, gourmetizado na época, né Só que era só o trabalho pesado, não tinha as ferramentas boas que tem hoje em dia e tudo mais E daí, o cara trabalhando, trabalhando, vai lá, casa com a mulher, casa com a Maria Não consome a noite de núpcias, né, não vive a noite de núpcias no casamento Não tem a, qual que é a palavra mesmo, não tem a cupulação, cópula Não, não era isso, não tem um coito, ele não tem um coito com Maria na noite do casamento Porque ela é virgem, né, virgem Maria, então nada de sexo E aí fica casado com ela vários anos E ela não engravida, porque nada é de sexo Então eles também, ela não engravida por vários anos após o casamento E o José ralando lá, fazendo os móveis, né, criando as mesas, as portas, as janelas, as camas, os armários e tudo Que era o que tinha naquela época A tecnologia daquela época era tudo de madeira, né Aí, de repente, Maria parece grávida E além dela parecer grávida e José ficar sendo conhecido como corno na época Ele ainda tem que endeusar Ainda tem que se curvar, ajoelhar perante ao cara que engravidou a mulher dele Nossa, e isso não é ser a pessoa mais injustiçada da face da terra E a história dele perdura, é contada geração, pós-geração Por mais de mil anos, dois mil anos, sei lá quanto tempo Porque também teve uma loucura naquela época lá de José, né Na época de Jesus, pouco depois da época de Jesus Que do nada, uma instituição chegou lá e falou Hoje já era, dia 1 do mês 1 do ano 0 Estamos com um novo calendário aí, galera Não importa o calendário anterior, todo mundo seguia, agora já era Ninguém mais vai seguir aquele calendário antigo Agora todo mundo vai seguir esse novo calendário Então hoje é dia 1 do mês 1 do ano 1 do novo calendário Que é o calendário que a gente segue até hoje, né Que essa instituição colocou em vigor E a gente tem que obedecer, não pode questionar essa instituição Porque desde aquela época até hoje em dia Quem questiona essa instituição Quem questiona qualquer história dessa instituição Quem questiona qualquer membro dessa instituição Pô, tá errado, tá condenado, tá amarrado Tá perdido, é uma alma perdida É uma alma que precisa de ser salva É uma pessoa que não tem Deus no coração É uma pessoa que precisa de salvação É uma pessoa que não entende nada E naquela época ainda era pior Que naquela época lá de Jesus Essa instituição crucificava as pessoas Pra servir de exemplo, né A cruz ficava assim nas ruas Nas entradas das cidades Em algumas praças e tal E as famílias passavam ali E os pais falavam Olha filho, olha o herége ali na cruz Não seja igual a ele Não questione os donos dessa instituição Não desobedeça Não desrespeite os donos dessa instituição Os homens dessa instituição Porque senão você vai acabar na cruz Igual a esse herége aí apodrecendo E o corpo ficava lá pendurado Por semanas, meses, sei lá Era muito louco a humanidade naquela época, né Só que daquela época até hoje Essa instituição ainda existe, né O mais louco é isso Essa instituição ainda existe Desde aquela época Ela sobreviveu àquela época E mudou a sua opinião, né Mudou a sua forma de agir Ficou mais leve Ficou mais branda E não faz mais isso de crucificar as pessoas Mas ainda expulsa Não deixa as pessoas frequentarem os seus centros, né Os seus locais de encontro dos membros Os membros não conversam com qualquer pessoa Não deixa qualquer pessoa chegar lá e tal Tem que seguir uma série de etiquetas Regras e protocolos Pra você poder pertencer a essa instituição Pra você poder entrar nos centros Onde essa instituição se reúne Onde os membros dessa instituição Se reúnem para um fim comum Então, assim É muito louco ver como que a história do mundo é Como que a história do mundo acontece Porque naquela época essa instituição Falava que a terra era plana E até condenou, né Mandou prender Galileu, Copérnico, Giordano Bruno Entre outros Por falarem que a terra era redonda Que não era o centro do universo Igual essa instituição pregava que era Eles foram presos por isso, né Por falar esse tipo de coisa Jesus também foi acusado por essa mesma instituição Alguns anos antes Acusado de heresia, né Porque era o símbolo dessa instituição Porque era uma instituição Que tinha um poder Similar ao poder do imperador, né Que tinha o imperador de Roma Que dominava praticamente toda a Europa, né Durante o Império Romano Foi quase toda a Europa Pertencente ao Império Romano O imperador era a autoridade máxima Mandava e desmandava em tudo E junto ao imperador Tinha um outro poder, né Que era esse poder dessa instituição Até se a gente pegar a história de Jesus mesmo Pilatos falou Pilatos representava o poder do imperador Pilatos era um rei Que governava uma região Mas ele se curvava a um imperador Que governava quase toda a Europa Inclusive aquela região E Pilatos falou Que Jesus não tem pecados nem crime Contra o Império Ele é um cidadão romano livre Ele não devia nem estar preso Mas tem uma instituição Acusando de heresia Heresia é um crime contra Deus, né E aí tem em nome de Deus Tem que ser punido Tem que ser julgado Punido, castigado E as pessoas que são pessoas de bem Pessoas de Deus Escolhem soltar o assassino E castigar e punir o herége, né Essa é a vida E anos depois Como diz a música do Cazuza Parece que as coisas Continuam se repetindo Mas só a impressão Sei lá Talvez sim, talvez não Enfim, fica aí o vídeo pra vocês Paz pra todos Fui